Bom inlight, grande percepção. Fechar? Fechar de GP, acabamos conseguindo. E agora o GP do Pajé. E olha, não voltou não. Caralho, o Pajé salvou ele. Salvou. Nossa. Suja esse do inlight de GP. O inlight dá um inverno, muito bem. A turma trabalha. Olha o game que ele já vai armando. A vantagem que ele tem aí, só falta a finalização. Então. Pode garantir. Uh, e garantiu o engane estilo. Nossa, rapaz. Olha o game que ele tentou armar uma fuma. Uh, pressão. Muito bom. Nossa. Nada. Da um inverno, puxou para o recover. Ainda não, mas já leva a DB para kill damage. O der. Pega o ball. Nossa. Vai já doar nessa partida aqui, né, cara? Já logo do início. Difícil. Bota o CCR muito bem. Vai acompanhando o GP. Pajé. Era estoque do Wesley. Nossa, eu não trouxei o GP. Nossa. É um dos poucas... Acho que é a única arma que o kit completo. O grounded conecta assim em sequência. E olha esse GP. Em muita profundidade, o game. Nossa. Mas já é atualmente que vieram. Outra vez não conecta. Mas o Neutral Light mandando ele para o off-stair. Nossa, mais uma vez. Tô de tardia ali, mas... Pelo menos, eu sinto um reflexo meio desesperado ali. Nossa. E o Gabriel ali conseguiu. Nossa. Nossa, Gabriel. Saiu na cadência de hits. Valoridade muito ágil. Entre um hit e outro. Exatamente. Neutral Signature para finalizar. A gente tem o potencial para virar um jogo. Mas o Lopes não quer dar brecha, não. E já está finalizado. Cara, morável contra o Kiendi mesmo assim. Quem sabe? Filipe é um jogador muito experiente, de muita reação. Nossa, está distante agora, hein? Volta não, volta não. Botou o Senna ali só para garantir. É, então. A personagem bem... Que era bem subutilizado, mas... Kiendi! Como leva muito rapidamente para essa Leitu. Mais ali. Às vezes ele faz aquele ataque suicida que ele leva o adversário ali. Vai até o final. Esse é o Sad Light. O Buxo não tem como... Nossa, mas o cara vai vir só comendo por todas as beiradas. Todos os downlights, todos os truncombros de três hits. Nossa! Nossa! Eu vou falar, mano, só para esse truncombo de Sad Light e Light, cara. Os nove decks para mim já praticamente vale a pena, Sancho. Nossa! A sequência ali mesmo! Boa certa distância, Macau. A gente sabe que a Queen Knight tem potencial de share listox, mas não assim ainda precisa construir um leve dano. Nossa! Ponemos novamente o recovery. Uh, o GP não volta na... Vamos ver ele fazer isso. Até porque a Catarse da Queen Knight não se brilha nisso, né? Não tem... Nossa, malvamente! Bom, Enlight. Grande percepção. Fechar? Fechar de GP. Acabamos conseguindo. E agora o GP do Pajé. E olha... Salvou não. Deu, salvou. Caral, o Pajé salvou ele. Salvou. Nossa! Nossa! Sugestiu dar um anti-GP. Recovrando para ele finalizar. Finalmente o bruxo durou o primeiro estoque do Kaira, mas a desvantagem... Nossa! Meu Deus, nossa! O Signature teria conectado. Os novos conexões de Orb agora de Recovra. O Signature finalizou. Agora faz outro combo. Recovra no final. Quase finalizando. Ai, é Downsing. Ótimo ser. Com o Ser, Wesley. Levou o próximo stage, cara. Uh, Adolio. Você tocou pontinho, uma ponta. É dessa forma. É dessa forma. Meu amigo. Então... E agora você é Covra. Nossa, você é buscar mais. Pô, o segundo ali era a morte. Então, exatamente. Segundo era a morte. Nossa, está o Wesley. Vamos, nossa. Nossa, eu estou tentando de ser GP, mas o recobre do Kinas protegeu muito bem. O Ser do Wesley. Dá o Signature. Nossa. Quase conectando o E-Pontosso. Mas, ó. Vamos, estou no recobre. Sai de Signature de Machado muito rápido. Olha o Ser, GP. Nossa, difícil. Nossa, o Drower. Está muito profundo. Não vai ter como voltar. Que isso? Meu... Mas, matou. Matou. Matou, matou, matou. Recobre. Uh. Perdão. Neutral sign. Achei ele muito bom. Recobre. Agora sim. Do Lopes. Trocando para as bestas. Acompanhou muito bem. Conseguiu aliviar. Levar para a última vida o Lopes. Mas, ainda assim, já custou uma boa... Meu... Lopes do... Oi, Sancho. Nossa, Fiendi se expõe. Nossa, olha que conversão, cara. Dá um Signature. Nossa. E o Zest ser... Signature. Cara, Fiendi dificultando demais o jogo nesse momento. Uh, a cobra passa perto. Nossa. Foi um Pontoço. Olha como vai acompanhando. Grandes leituras do Fiendi. Reação fortíssima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essas blasters. O jogo controlou muito bem sobre o Fiendi, hein. Que isso, cara. Mais 10, o Zest ser. Ele vai pegar o Remer para resolver. É isso. Uh, der? Ele é Pontoço. Pegou seu Remer de volta. Fiendi tentando pegar a leitura com o Recovery, mas... Conecta. Ó. Ótimo. Nossa, Bonilet Recovery? Sinceramente, cara... Nossa, que isso. 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 Mas, ó. Control Light. Vai acompanhando. Fiendi. Bota o Zer. Olha. Oh, o Egg Drop. Não tem como voltar. Linda. Confirma. Apertura é muito diferente, cara. Nossa, cara. Olha a entrada do Fiendi. É do Troll Signature. É, ao mesmo tempo que essa Dodge of Macau pode ser a salvação. Ela também é a Dodge que mais fácil se descobrir, né? Nossa. Ai, que lindo. Ih, no Recovery, pra possível finalização, mas Fiendi se esquiva. Tem o controle do Stage agora, inclusive. Tá de catar. Olha o perigo. Olha o perigo. Mano, isso é um incrível. Exatamente. Funcionou muito bem pra ele. Nossa. Que... Tá bom. O Fiendi realmente tá lascando as mais traçoeiras que tem, né? E aí, tentando de novo, Fiendi rapidamente negou. E aí, ok, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, esmobrou o Raven. Nossa, bom Cé. O Apple II. Tá no Lattice. O Fiendi. O Lopes tá vivo. Nossa. E a conversão. Mas Blasters mesmo, pelo jeito, hein? Tentando a nível mix-up, vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o Cé? Mais um Cé. 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 Tá finalizado. O Lopes é o campeão do Sabral do número 41.